Donald Tusk prometeu ajudar a Georgia a integrar a comunidade europeia. O presidente do Conselho Europeu discursou na Conferência Internacional de Batumi, dedicada ao décimo aniversário da Parceria Oriental da União Europeia. A conferência tem como objetivo avaliar a parceria e os principais resultados. Tusk pegou nas palavras de Putin, que afirmou em 2015 que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica. Hoje, na Georgia, quero dizer alto e em bom som, o colapso da União Soviética foi uma bênção para georgianos, polacos e ucranianos, assim como para toda a Europa Central e Oriental e estou convencido que para os russos também. Tusk também criticou a recente decisão da Rússia relativa à suspensão de voos para a Georgia e o pedido de Moscou para que todos os cidadãos russos abandonassem o país. A vice-presidente do Bundestag alemão juntou-se às vozes críticas. Não devemos esquecer quem foi o conquistador e quem é que ocupou. Foi a Rússia de Putin e, portanto, não diria que a Rússia é um inimigo. Mas a política feita pelo Sr. Putin não é uma política amigável. A repressão e o cancelamento de todos os voos da Rússia para a Georgia têm consequências económicas terríveis. Esta não é a melhor forma de lidar com o vizinho. Segundo os georgianos, os recentes protestos anti-Rússia visam políticos russos e não o povo, que é bem-vindo à Georgia. O país espera que os turistas russos possam regressar assim que o tráfego aéreo seja restabelecido. Não acredito que vá levar à guerra novamente. Tenho experiência de trabalhar com turistas russos na hotelaria e são pessoas leais e fáceis de lidar. É preciso encontrar uma solução entre os nossos países e não bloquear as relações.